Além das calças jeans e macaquinhos jardineira jeans, veja a coleção de short jeans, cintura alta, hot pants, com lycra, super detalhado, você compra a partir de 10 peças, fala aí comigo no reservado whatsapp. Vou paginar mais outro short jeans luxo que saíram nessa semana, observe a qualidade das nossas modelagens e a gramatura do jeans com lycra customizados, várias lavagens, você vai comprar das numerações do 36 ao 44, compre a partir de 10 peças, 10 modelos diversos, eu mando para você pelos correios, ok? Fica aqui aguardando. Eu já te mostrei vários short jeans customizados como este, que você não vai encontrar na sua cidade, são shorts perfeitos, com lycra, muito top, viu? Você compra a partir de 10 peças, ótimo negócio, você está adquirindo short de qualidade e revendendo com lucro acima de 120%. Eu envio para qualquer cidade, aos poucos estou te mostrando a minha coleção de short jeans luxo, são mais de 100 modelos que saíram nessa semana, Observe o verso do bolso, muito lindo, muito detalhado, costura impecável, com certeza não existe na sua cidade. Se você comprar um lote a mim, desse short jeans luxo, você vai ter um lucro acima de 120%, porque não tem quem venda na sua cidade. De short de alta qualidade, alta performance, o jeans lavado, são várias tonalidades, jeans gostoso de se vestir, compre a partir de 10 peças. Compre 30 peças, eu te envio pelos correios, pela Latam Cargo ou Golog. Você compra das numerações do 36 ao 44, Observe, fica aqui aguardando a definição do seu pedido, tá ok?